TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês Nós estamos em mais uma programação da TV Web Menorá Trazendo aqui os nossos convidados Para falarem um pouco das suas vidas, das suas experiências com Cristo Para compartilharem aquilo que Deus tem feito em suas vidas E aqui está nosso convite, a irmã Devane Ela está aqui para compartilhar conosco Como que ela chegou até a casa do Senhor Como que ela teve esse encontro com Jesus Então conta pra nós, como que foi quando você se converteu Aceitou Jesus, se batizou Como é que era aquele período da tua vida? Bom, esse período foi assim na adolescência Que o Senhor teve misericórdia de mim Era um período assim que eu fiquei muito rebelde Pelo fato dos meus pais terem se separado E aquilo ali para mim foi muito forte Então eu fiquei muito revoltada E brigava muito com a minha mãe Eu não tinha mais controle Só que como eu não conhecia o Senhor Eu não sabia Aquilo me afetou de uma tal forma Que na escola Eu chegava no final de ano Assim eu não conseguia Não tinha mais concentração Rodava Então foi um momento bem difícil E a minha mãe Ela orava muito por mim E ela pedia para os irmãos Então a oração é algo assim que é tremendo E realmente acontece mesmo Quando a gente ora E eu comecei assim a ter Eu tinha as minhas colegas Que eram bem mais velhas do que eu E ali eu comecei a ter relacionamento Assim com as minhas colegas E não fumava Comecei a fumar, sabe E muita coisa Comecei a beber também E a minha mãe orando E chegou um momento assim na minha vida Era muita oração Que eu não conseguia Eu não Parecia assim que Eu não tinha mais prazer Para aquilo ali, né E os meus colegas falavam assim Devane, tu parece crente Porque tu Tu está tão estranha, né Mas é que era tão forte Que eu Eu me achava assim Um ET ali Parecia que eu não era mais Naquele lugar, sabe E foi E tinha uma pessoa Um vaso Que Deus usou Que Essa pessoa Ela sempre vinha falando para mim Devane Tu precisa aceitar o Senhor, sabe E ela Era uma mulher de oração E ela sempre falava para mim isso E orava, sabe Muito assim E Foi um dia que eu estava assim Na congregação E eu abri meu coração para o Senhor Mas antes disso Aquele dia assim Que eu abri o coração para o Senhor Eu fui até a congregação E brigando com a minha mãe De tão revoltada que eu estava E ali eu abri o meu coração para o Senhor, né E aceitei o Senhor Assim Na minha vida, né Mas foi uma fase Assim, muito difícil, né Que eu tinha Eu tinha vontade até Eu tentei Assim Suicídio uma vez Né Com 14 anos E Pelo fato desses conflitos Pelo fato desses conflitos Aham Não dormia à noite Eu era, sabe Eu estava assim Perturbada mesmo, sabe E Mas Deus assim Teve Muita misericórdia, né Ele tinha um cuidado, assim Porque a palavra diz Que o Senhor nos escolhe Do ventre da nossa mãe, né Então o Senhor nunca me desamparou Assim, né Ele me cuidava, né E quando eu aceitei o Senhor Eu lembro assim Que eu fui para a congregação Eu parecia que eu estava assim Levando assim Eu tinha um fardo Sabe Um fardo assim Sobre os meus ombros Assim, né E a minha mente Eu não tinha controle na minha mente E eu lembro que quando Eu abri meu coração Fiz a oração do novo nascimento Parece assim Que foi tirado assim Aquele fardo Assim, sabe Foi algo assim Automático que aconteceu, sabe Quando eu entreguei a vida para o Senhor Eu saí leve dali, sabe Leve mesmo, sabe Assim E uma das coisas assim Que Deus tirou assim Foi Eu brigava muito, sabe Contendia muito em casa Assim, com a família E foi uma das coisas Que Deus muito trabalhou em mim Assim, né Quando Ele me salvou, né Então Foi muito tremendo Foi um momento assim A minha adolescência Assim, muito conturbada, sabe Que eu tive assim, né Muito mesmo assim E o Senhor me pegou cedo, né Porque eu creio assim Que se o Senhor não tivesse me pegado Eu nem sei se eu estaria viva Ou estaria nas drogas, né Porque os meus relacionamentos assim Já estavam me levando assim, né Para isso, né E eu tinha muito medo, sabe Medo, 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 né Então Deus foi tremendo assim A forma que o Senhor salvou, né E libertou E desde aquele momento assim Eu nunca mais Deixei o Senhor, né Desde aquele momento, né Então o Senhor me dava muito O Salmo 121, né Que fala Ele leva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor, né E Deus assim Me deu uma promessa Que eu peguei com uma promessa Que Ele não deixaria Que os meus pés vacilasse, né Porque assim Deus permitiu muitas situações Depois, assim, né Para que eu viesse Ter experiência com Ele, né Então foi muitas tribulações, assim, né Mas foi tremendo, assim As tribulações Porque mais Mais eu me apegava com o Senhor, né Mais eu me apegava E nesse período Ainda não conhecia A visão, né E Não conhecia a visão Mas eu tinha muita sede, assim Da palavra E eu queria muito, assim Conhecer mais o Senhor, né E Deus colocou um vaso também Para falar sobre a visão, né Para mim E foi onde que eu fui, né Depois de muito tempo, assim Eu fui para a visão, né E ali Deus começou Continuou trabalhando, né E continuou no processo, assim De libertação Eu tive muitas perdas, né Assim, eu fui Hoje Deus me deu um esposo, né Natural Mas eu fui casada antes Então Eu Esse O primeiro esposo Ele teve uma enfermidade Então Passei muita Situação, assim Com ele, né Cuidando dele Isso quando eu estava Em Novo Hamburgo, né E Deus recolheu, né Assim Então Nesse período Também foi um período, assim Muito difícil Mas que Deus usou Muitos irmãos Para estar me ajudando E eu trabalhava Dezoito anos Numa escola E Daí nesse período Que eu fiquei viúva Deus me deu uma palavra Que está no Salmos 45 Versículo 10, né Ele disse Ouve, filha, né Deixa a casa do teu pai A tua parentela E eu fiquei uma semana Meditando aquele versículo E não entendi O que Deus queria, sabe E eu chegava na escola, assim E Deus me prosperou Naquela escola Mas eu vi, assim Que quando chegou No momento de Deus Me tirar daquela escola Eu senti, assim Que Deus parece que Tirou a unção, sabe Assim Eu estava fazendo Eu trabalhava, assim Na Com as crianças E Deus foi me tirando De tudo ali Mas só que Eu chegava na escola E eu parecia que Não era mais aquilo Que eu queria, né Só que Deus tirou do teu coração O desejo de permanecer Na escola Porque não era mais Aquilo que ele queria Isso E eu amava Eu amava o que eu fazia Aí o que aconteceu Daí Eu fui conversar com o irmão O irmão Sérgio, né E daí ele colocou, assim Pra mim Irmã Isso depois que Deus Me deu esse versículo, né Irmã Deus agora te quer Integral Na obra, né Mas eu vou Eu entrego isso Pra irmã, né E a irmã vê Quando que a irmã Pode ir Pra cachoeira Tal, assim, né Mas quando eu estava ali Deus falou pra mim Que era pra ontem Né Que era pra ontem E eu senti E eu senti assim Que se eu desobedecesse O Senhor Eu Aquele momento Deus me Me concedeu graça, né E o Senhor Me honrava no trabalho Mas naquele momento Que Deus estava falando Que tinha terminado Meu tempo ali Se eu continuasse Eu não ia continuar Com a graça do Senhor E prosperando Da forma que o Senhor Fazia eu prosperar E ali Eu obedeci o Senhor E dentro de um mês Eu estava em cachoeira E uma das coisas Assim, que eu mais temia Era de sair de São Leopoldo Porque eu era Enraizada em São Leopoldo, né E às vezes Me vinha, assim Aquele pensamento Que um dia eu ia sair Eu procurava Tirar aquele pensamento, sabe Mas era o próprio Senhor Já trabalhando, né E quando eu saía Eu fui pra cachoeira E Deus me deixou Quatro meses em cachoeira Sem ir Pra São Leopoldo Muita palavra, assim, né Recebendo muita palavra Muita libertação, assim Foi tremendo ali, sabe Assim, o que Deus começou a fazer Assim, na minha vida Ali em cachoeira, né E eu vejo que Foi tão tremendo Que eu fui pra ficar Mais ou menos seis meses E eu fiquei Acho que uns dois anos e pouco E hoje eu vejo Que se Deus não tivesse Me deixado esse tempo Em cachoeira Eu não estaria Indo no Rio de Janeiro Eu estaria Eu teria ido pro Rio de Janeiro Mas não teria ficado Né Então ali o Senhor Me levou pra Pra me dar, assim Né, a palavra Muita palavra Pra mim poder suportar, né Então eu vejo, assim Deus, ele Ele é maravilhoso, né E a nossa vida Tá nas mãos dele, né Então Tudo que Deus fez Até hoje, sabe Eu glorifico O Senhor, né Eu glorifico muito, assim Porque O cuidado de Deus, né E desde o momento Que Deus me tirou Do secular Ele não me deixou Faltar nada, né O suprimento dele, assim Na minha vida, né Quando eu Morando numa cidade Pequena como São Leopoldo Tu vai, assim Pro Rio de Janeiro, né Não sabe o que vai acontecer, né E ali Deus, assim Te sustenta, né Ele te supre, né Quando Deus Dá uma ordem, assim Ele honra aquela ordem dele, né E ele cuida realmente Dos filhos dele, né Então eu sou grata Ao Senhor, assim De todo o meu coração, né Por todas as Dificuldades Que o Senhor permitiu, né Que isso é Pro nosso crescimento, né Pra nos fortalecer Verdadeiramente, né Sou grata ao Senhor Porque Por toda a palavra Também que Deus Tem nos dado, né Porque é É uma palavra, assim Deus não tem nos deixado Faltar alimento, né A comida que Deus Tem nos dado, assim, né Espiritual, assim É tremendo, assim, né A palavra do Senhor E eu sou grata Porque mesmo que a gente Esteja longe Lá no Rio de Janeiro Eu vejo, assim Que muitas vezes No culto pela manhã Deus nos dá a palavra E daí chega no culto Mundial Às 22 horas e 30 É a mesma palavra, né Eu vejo o mesmo Espírito Agindo mesmo Porque a gente está Nessa distância, né Os irmãos Cada um numa cidade O Espírito é o mesmo É o mesmo Amém Que benção, né Tem uma palavra Que diz, né Que nós temos que seguir Os caminhos Que diz que não cabe ao homem Dirigir os seus passos, né Mas que Deus é que tem que guiar Todos os nossos caminhos E muitas vezes Deus traz novas direções E a gente tem que aprender também A observar o tempo, né Há tempo para todas as coisas E há um tempo que Deus tem determinado Para cada coisa na nossa vida E nós temos que aprender Tem um período Que a gente precisa alimentar Muito Tem um período Que a gente tem que frutificar Muito Que aquilo que a gente comeu Tem um período Que Deus trabalha Para nos quebrar Só para quebrar Para trazer sofrimento Para que a gente cresça em vida E a nossa alma Fique vazia Que só Cristo governe Então que Deus Passe estar abençoando A sua vida Abençoando a vida Da irmã Devane Que vem aqui trazer Esse testemunho E que nós possamos ver A diferença que Deus tem Realizado na vida De tantas pessoas Para trazer a sua palavra Para cada um de nós Que Deus abençoe Janela do céu E que Deus abençoe 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 E que Deus abençoe